A impressão do jornal Correio de Estado, mais precisamente, chegou a cogitar a possibilidade durante esse recesso, a mesa da Câmara Municipal, estudar um processo de impeachment ao prefeito Alcides Bernal. Tem procedência a essa informação? Olha, Sérgio, eu conversei de maneira muito pragmática e categórica. Tem algumas pessoas que estão com muita vontade de resolver logo isso e as coisas não são bem assim, por bem comum. E nós, até por conta dessa mudança comportamental, nós não quisemos queimar nenhuma etapa. Fizemos convocação, fizemos requerimentos, fizemos convite, convocação, que fez sua oitiva, caminhamos relatórios, tanto do Ministério Público para o Tribunal de Contas, ou seja, as CPIs que foram criadas, essa CPI, por exemplo, da inadimplência, né? São coisas que surgiram com relação a alguns fatos na Prefeitura, porque eu tenho uma leitura completamente diferente do que inadimplência, do que a calote. Inadimplência, se eu estou lhe devendo algum dinheiro e não lhe consigo pagar, estou ainda lhe em frente com você. Agora, quando eu tenho dinheiro e eu não lhe pago, aí vem o nome pejorativo de calote. Então, quer dizer, nós não queremos queimar nenhuma etapa com relação até chegar e falar assim, ah, não, agora vamos criar uma comissão processante. Até porque criou-se aquele, ah, é um complô contra mim, é um complô, há um triângulo da Bermuda, da Câmara de Vereadores, Tribunal de Contas, Ministério Público. Então, até para desmistificar isso, nós estamos queimando todas as etapas e tem uma peça muito importante nesse processo todo de concessão, você quem quer? É a população. Porque a voz, nós temos que ouvir o que a população quer. Porque foi a população quem nos elegeu. Foi a população quem elegeu o Executivo. Então, nessa peça toda, existe a população nesse processo. Então, esse posto de falar de cassação agora, não é prematuro e também não é tão latente nesse sentido, porque a gente não quer queimar nenhuma etapa para que a gente possa ter uma organização eficiente para o bem comum.